Tudo sobre o esporte brasileiro, agora no Arena Brasil. Didmo de Castro, muito bom dia pra você. Didmo, me fala desse jogo de ontem, River e Ipiranga. Bom dia, Aline, torcida piauiense. Pois é, o River tá fora da Copa do Brasil. Perdeu praticamente um milhão de reais com esse jogo de ontem. Vamos ver. No estádio Albertão, Copa do Brasil, primeira fase. Estreia do River Atlético Clube, enfrentando Ipiranga de Erechim, do Rio Grande do Sul. Um primeiro tempo apagado da equipe piauiense. Mas no segundo tempo, logo aos 36 segundos, o River faz 1x0. Bela jogada de Ronald, que havia acabado de entrar pela esquerda. Ele colocou a bola pra Felipe Pará, chutou pro gol, o goleiro deu rebote. E Rodrigo Fumaça, que também havia acabado de entrar, colocou a bola no fundo do gol. Festa da torcida pianguense. Festa da torcida tricolor. River 1 e Ipiranga 0. Só que aos 42 minutos, nos minutos finais do jogo, o River cedeu o empate. Bola na área e Fernando Fonseca meteu a cabeça para empatar a partida. Final no Albertão, River 1 e Ipiranga também 1. A equipe do Rio Grande do Sul, classificada para a próxima fase da Copa do Brasil. River eliminado. Ipiranga agora vai pegar o Porto Velho, que eliminou o Remo, em Rondônia, vencendo pelo placar de 1x0. A gente tem um plantel enxuto, quando não estamos todos, temos problemas. E depois, durante o jogo, você vai cair no gente importante e o time vai perdendo força. Mas é um gol evitável, mas a conta é minha. Eu vou ter uma conversa com o presidente, se eu puder, hoje ainda. E já tenho tomada a decisão. Essa foi a última entrevista como técnico do River. Foi ontem à noite, mesmo a diretoria anunciou a destituição da comissão técnica. O titular, o Fabiano mais dois. E Copo do Nordeste, como é que foi ontem? Grande jogo ontem em Fortaleza, em Recife, 1x1, entre Esporte Recife e Fortaleza, com transmissão aqui na Cidade Verde. Olha, faz bom passe ali o Lucero. É boa jogada pelo lado esquerdo. É a chance do Fortaleza, cortou para dentro, mas olha o gol. Gol! Entrou para marcar! Gol! Do Fortaleza! Aí vem bola na área, no primeiro pau, caiu, pênalti! É pênalti para o Esporte na área, na Pernambuco! Partiu para a bola, Gustavo. Bateu! Gol! Gustavo Coutinho é do Esporte! Hora de falar do campeonato piauiense. Tchau, the harm! Tchau! Obrigado.